Amigos, vamos conversar um pouquinho também sobre o Internacional, que está aí o Internacional praticamente vendendo meio time, é exatamente isso. Poucas pessoas perceberam esta possibilidade que está aí na vida do Internacional, de vender meio time para iniciar uma outra temporada. É só olhar os nomes que estão à disposição, os dirigentes já falaram que o Internacional precisa vender e há atletas que querem sair. Vamos ao encontro dessas informações, prestem atenção, mas antes eu quero te fazer um pedido, ativa o sininho, dá o teu like aí, deixa o teu comentário, compartilha o canal com os amigos, esse é o canal Darcy Filhos Sem Off, te torna membro do canal, venha para cá, vamos conversar sobre futebol, esse papo legal que a gente tem por aqui. Sobre o Internacional, que está aí vendendo praticamente meio time, mais do que meio time, o Internacional está vendendo. Por exemplo, o goleiro Daniel pode ser negociado, pode ser negociado. O Bustos pode ser negociado, esse é um jogador que há clube interessado nele e mais do que isso. Quando o Internacional contrata um outro lateral direito de nível de seleção brasileira, já está mostrando aí que a possibilidade da venda de Bustos, ela existe, porque há interessados e o Internacional, caso se confirme, tem um jogador que atua tranquilo, é um jogador de seleção na lateral direita. Pode jogar de lateral, pode jogar de volante, pode jogar também de zagueiro, mas a posição dele é lateral, este é o detalhe. Um outro jogador que é jogador de meio também pode sair, está até tentando sair, é o Johnny, o Johnny, esse jogador que tem dupla nacionalidade. O Maurício também pode sair, há muitos clubes interessados, ele também tem interesse em ter o passaporte europeu, essa coisa toda, nacionalidade europeia, ele tem interesse, porque ele é de origem. Alguma coisa mais ou menos nessa direção aponta para o Maurício, que foi trocado pelo Potker, e numa iniciativa do Miguel Ángel Ramírez, é ele que disse, olha, pode levar o Potker, mas me deixem esse cara aí, que esse aí é o bom. O Maurício, portanto, é outro jogador que pode ser negociado. O Edenilson quer sair, faz tempo, faz tempo que ele está nessa, vou, não vou, vou, não vou, agora parece que vai. O Tyson chegou, foi aquela luta para que viesse jogar no Internacional, porque era Colorado, aquela coisa toda, baixou o salário, Brasil, mas agora está de saída. E ainda o David, que veio por muito dinheiro, mas não conseguiu corresponder, e o Internacional está numa última tentativa, ou penúltima, tentando negociá-lo agora com o Atlético Paranaense. Então, observem, o Internacional tem meio time para negociar. Daniel, Bustos, Johnny, Maurício, Edenilson, Tyson e David. E ainda está renovando um ou outro contrato que tem a necessidade de fazê-lo, como o do Alemão, por exemplo. Um abraço.